Ronaldo, a fuga batida, GOOOOOOOL! Esse gol de empate vai do outro time do jogo do partido. Tchau, tchau. Transmissão de Futebol Já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Ah, e a partida já começou, hein? Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Tem um outro cara brasileiro que é de outro planeta. Abatida! Pegou o rebate do gol. Pegou mal demais. Ele foi um pouquinho afobado, né, Milton? Talvez não fosse o caso de tentar o gol dali. Pegou mal demais. Pique, Alexandre de Maria, Neymar Abriu pela esquerda Ronaldo procurou alguém ali na frente Ele chegou por ali para limpar o lance Recebe de Maria Chegou na marcação e recuperou a bola Decidiu jogar pela ponta E o time parte em contra-ataque Ramos A defesa está muito bem montada Vai ser difícil entrar por ali Partiram da defesa para o ataque Olha agora a batida Gol! Voltou a bola na frente Arrancou e não desperdiçou É um belíssimo chute Com convicção Quantas vezes a gente não vê o jogador fazer o que quiser Outra na área e arrastou na área de conclusão Só tem uma Bela demonstração de habilidade e categoria O Pamplona saiu na frente Com a vantagem no placar jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final Precisa manter o ritmo até o final Galeri Bola enfiada entre a marcação Modric Messi Lançamento por entre a defesa O cara está dentro da área Cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola É hora de ser menos faminha Sei lá Ramos Lançamento para frente Ronaldo Recebe o Neymar Jogou na frente para ver o que dá Meteu ali pela esquerda Ele chegou com tudo E acabou cometendo a falta Meteu para o gol E acabou O leiro que espira aliada Só passou perto A metida de bola Apita o árbitro, vem na primeira etapa Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas Ou pelo menos, praticamente mudar a equipe, mudar o ânimo Para ter um segredo muito melhor Vamos para os 45 minutos finais São 45 minutos para mudar o panorama do jogo O Bandeira mandou seguir E lá vem ela Subiu alto e tocou de cabeça Faltou pontaria na cabeçada Mas até o técnico e massagista dentro da área eles perderam o gol Hector Bellerin Hector Bellerin Vem com tudo pela direita Galeri Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ronaldo O time está brigando para conseguir empatar Bola enfiada pelo meio da defesa Partiu para frente, pela ponta esquerda Lá vem ela por cima Alexandro Agora é a vez do Galeri Chegou bem, recuperou a bola Que fase Ele nem Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem ataca Mentira, nesse caso foi eu mesmo que falei isso Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Mourão? Olha, Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar, tá bom? Eu falo contigo Messi Neymar Galeri Abriu ali pela direita Metida de bola por cima Chocou Essa era para fazer 12 a 0 Se ele tivesse feito gol Era outra história, né A vantagem no confronto teria aumentado O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Vem o passe Ronaldo Uma batida Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez É, deram um passe qualquer nota no meio de campo Erraram O adversário recuperou a bola E foi para dentro, né Bebearam e mereceram o nosso time Será que empatar tá bom? Eu acho que dá para buscar a vitória, viu Jogou a bola lá para frente Tentou o passe Acabou com a festa do ataque Desarmou o adversário E saiu com ela Recebe Soares Super batida E o time conseguiu virar o placar Deram um presente para ele Só tinha que agradecer Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente Para deixar o cara lindo, lindo dentro da área Pediram para ter mais Depois de terem virado o jogo Será que eles vão conseguir segurar esta onda? Chegamos aos acréscimos Agora é tentar tocar a bola Ali, ó Deixar o reloginho andar Botou para correr Olha a batida Rodri Tira dali Ergue o braço O árbitro termina a partida A torcida aplaude muito a equipe Eles jogaram muito E conseguiu uma bela virada Após esta... Bom dia Ah E aí Ah E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL